E aí pessoal, tranquilo? Agora a gente vai para a questão número 12 que trata da inequação do primeiro grau e eu acho o assunto extremamente importante, não só a resolução de inequação, mas também para a gente enxergar alguns detalhes que tem por trás desse assunto, beleza? Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Bom, eu já vou mostrar a questão aqui para vocês, ela diz o seguinte, quem não fez a prova ainda, quem não fez o download da prova, na questão 11 está escrita assim, pessoal, se 3x mais 5, é isso que ele fala, 3x mais 5 é maior que x mais 12, então um valor de x que satisfaz a inequação, olha só, eu tenho certeza que a partir de agora a prova da ESA não vai vir mais com um tipo de enunciado desse, por quê? Porque quem estudou assim, observando os mínimos detalhes de inequação, sabe o seguinte, você poderia aqui substituir o valor que está aqui nas alternativas na questão, por exemplo, eu vou chutar aqui o número 2, será que o 2 bateria aqui como solução? Basta substituir no valor de x o 2, então ficaria assim, pessoal, 3x2 mais 5 é maior que 2 mais 12, foi isso que eu chamei o x de 2, né? Então aqui, 3x2 é 6, 6 mais 5 é 11, 11 vai ser maior que 14? Não, né pessoal? Então 2 não seria uma alternativa aqui, tá? E na realidade é muito mais importante, ao invés de a gente ficar aqui chutando esses valores, entender que a gente pode resolver a inequação, né? E mais que isso, entender a solução da inequação, o que que ele está querendo aqui, ó? Ele está querendo saber o valor de x que eu posso colocar aqui e que essa expressão que está aqui no primeiro membro seja maior do que essa expressão que está aí no segundo membro, qual o valor de x ou quais os valores de x que eu posso colocar aqui para tornar essa sentença verdadeira? Pessoal, basta resolver isso aqui como uma equação. Como assim? Vou jogar os valores de x para o primeiro membro, né? Lembrando que na realidade eu estou subtraindo o valor de x no segundo e no primeiro membro, foi isso que a gente viu na aula de equações. E eu vou fazer o seguinte, então vou fazer assim, ó, 3x menos x é maior que 12 menos 5, passei o 5 para o segundo membro, estava adicionando, passa subtraindo. Então eu tenho aqui 2x é maior que quem? 12 menos 5, isso aqui vai ser 7. Ou seja, x vai ter que ser maior que 7 meios. Pessoal, 7 meios é 3,5. Então o valor de x tem que ser maior que 3,5 para que, quando eu for substituir aqui, essa sentença seja verdadeira. Por exemplo, se você pegar o 4, 4 é maior que 3,5. Como está aqui na alternativa, eu vou até revelar aqui a resposta que vai ser o próprio 4, porque os outros é tudo menor que 3,5. Se você jogar o 4 aqui, vai ficar 12, 12 mais 5 é 17. 17, será que ele é maior que 4 mais 12, que é 16? É sim, é verdadeiro isso aqui. Se você substituir os outros aí, você vai ver que isso aqui vai ser falso. Ah, pessoal, então eu achei muito bacana mostrar isso aqui para vocês. E mais bacana ainda, deixa eu esconder aqui a alternativa. Eu vou mostrar para vocês o que isso aqui está dizendo. Ó, x precisa ser maior que 3,5 para que essa expressão seja maior que essa segunda. Ó, x precisa ser maior que 3,5 para que essa primeira expressão seja maior que a segunda. Pessoal, para quem estudou aí função do primeiro grau, sabe que essas duas expressões são retas. Então vamos analisar essa reta aqui, vamos analisar essa reta aqui. Eu faço questão da gente olhar por esse lado, porque, olha só, observe aqui que aqui está a expressão do primeiro membro, 3x mais 5, e aqui a expressão do segundo membro. Quando é que 3x mais 5, que está na cor vermelha aqui, ó, vai ser maior que x mais 12? Observe que exatamente, eu até coloquei o pontinho aqui, ó, é quando x aqui é 3,5. Está vendo, pessoal? Quando x é 3,5, observe que a reta vermelha, que é 3x mais 5, ela está acima da reta azul. Então, todos esses valores aqui, que são os valores de y, são maiores quando o valor de x é maior que 3,5. Então, a partir desse momento, a reta vermelha fica acima, né? Aqui elas são iguais, aqui elas são iguais, mas a partir do momento, quando o x é maior que 3,5 aqui embaixo, o valor da função 3x mais 5 fica maior, fica acima do eixo da função azul, que é a x mais 12. Tá, pessoal? Então, assim, é muito, mas muito bacana a gente enxergar essas soluções e entender o significado em diversas situações dentro da matemática. Você estudou aí a função do primeiro grau, deixa eu descer um pouco a câmera aqui, a função do primeiro grau, né? A inequação, vai entender o significado das soluções. É importante entender o significado das soluções. Beleza? É essa a dica que eu deixo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu!